Olá, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, fazendo uma receitinha caseira, multiplicando a água sanitária. Pessoal, essa dica é perfeita, funciona muito. De um litro, nós vamos fazer cinco litros de água sanitária. Isso mesmo! Para essa receita, nós vamos usar sal, bicarbonato e açúcar. Simples assim! E mais a água, né? Óbvio! Então, já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Nós vamos começar colocando sal e vamos mexer para diluir. Foram oito colheres de sal. Agora eu vou pôr cinco de açúcar, que o açúcar ele vem para poder hidratar, né? Para não ressecar tanto as nossas mãos. Vou colocar cinco de bicarbonato também. Agora um litro de água sanitária. Vamos lá. O que é isso? Meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da dica. Façam na casa de vocês e me contem o que vocês acharam. Deixem aquele like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, isso é muito importante. Me perdoem o eco, né? Porque eu tô aqui num local que tem eco. Aguardo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, meus amores! Tchau, meus amores!